Tim Walz, atual governador de Minnesota, é colocado como vice-presidente da Kamala Harris. Enquanto ele se define como defensor dos produtores rurais e da classe média, o Trump alega que ele é ainda pior do que a Kamala Harris. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Nicolas Maduro, que, dentre outras questões, anuncia uma guerra contra as mídias sociais, incluindo Instagram, TikTok e até desinstalando seu WhatsApp, enquanto a gente tem o Edmundo Gonzalez se autodeclarando como presidente e abrindo uma investigação contra ele a partir do Ministério Público, alegando uma falsidade nas suas declarações. Lula tem o apoio do Macron e conversa com Boric, presidente do Chile, que não gostou muito das polêmicas relacionadas ao Nicolas Maduro, vamos analisar aqui a posição exatamente do Brasil, inclusive em relação à autodeclaração enquanto Edmundo Gonzalez de presidente da Venezuela. Já adianto para vocês que o Brasil não quer um Juan Guaidó 2.0. A gente tem também, pessoal, notícias importantes. Acerca da futura guerra entre Irã e Israel, sendo que, segundo mídias ocidentais, Paquistão e Rússia não estão fornecendo somente apoio do ponto de vista geopolítico, mas também militar para futuros ataques contra Israel, e um conflito gigantesco, havendo ultra-ortodoxos, pode causar um racha no país. Enquanto isso, uma guerra civil, segundo Elon Musk, parece cada vez mais provável, com os islâmicos também protestando no Reino Unido. o que está acontecendo no país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas, e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro, feito de material balístico, que protege seus pés de pregos, vidros, e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção. Consolado colado e costurado, que resiste até 300 graus. O Coronabook é fácil de limpar, e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional, e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição, e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na nossa introdução, o Tim Walls, que é o atual governador de Minnesota, ele foi escolhido. Ainda não foi exatamente oficializado, mas possivelmente vai participar até do movimento ali de campanha da Kamala Harris amanhã na Filadélfia, como o candidato a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa democrata junto com a Kamala. O Tim Walls, ele representa um senhor um pouco mais de idade, beira ali os seus 60 anos também, e ele é conhecido, pelo menos segundo a Kamala Harris e sua própria autodenominação, como um cara que vai defender os interesses agrícolas dos Estados Unidos e o interesse da classe média. Vai lembrar que ele é um ex-participante da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos e já atuou como professor, inclusive, do ensino médio, ensinando ali as aulas de educação física. Como ponto importante, galera, a gente pode destacar que Michigan está exatamente entre o Wisconsin, aliás, como Minnesota, está entre o Wisconsin e Michigan, que são dois estados considerados como os estados swing states, ou seja, estados que ora votem democrata, ora votem republicano, e vão ser decisivos para a eleição da Kamala Harris ou do Trump, só que, do ponto de vista, vamos colocar que o Trump pode explorar, está relacionado à participação sua em relação à cultura woke, sendo que ele já aprovou no passado algumas leis polêmicas, relacionadas à autorização, por exemplo, de absorventes e também banheiros masculinos, dentro de outras propostas que eu tenho certeza que o Partido Republicano vai usar para manchar a imagem e falar para aquele cara um pouco mais moderado, para aquele cara mais de centro, que ele é um cara extremista. O que, aliás, foi o que o Trump falou. Tanto o Trump e o Vence, né? Ou seja, a aliança, a chapa do Partido Republicano, colocou, pessoal, que ele é ainda pior que a Kamala Harris e que, inclusive, ele vai abrir todas as fronteiras para os piores criminosos que vocês possam imaginar. Ou seja, alegando, pessoal, que ele contribui ainda mais para uma radicalização do Partido Democrata. Vale lembrar que estava muito possivelmente entre eles e o governador da Pensilvana, mas penso eu que esse apelo junto aos produtores rurais, que é uma marca forte dos Estados Unidos, claro, e também a questão da proximidade com dois estados significativos, swing states, dos Estados Unidos, que podem ser decisivos nas eleições americanas, foram pesos importantes. Acho também, tá? Que a Kamala Harris, ela tenta mostrar, jogar para um outro eleitorado americano, né? Que nem eu falei para vocês, para essa classe rural, e toda a escolha de vice é muito estratégica, que nem eu falo para vocês. O vice-presidente, tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, tem funções que são muito mais simbólicas e representativas. Mas você escolher o seu vice, mais ou menos demonstra para onde vai o caminho do seu governo. Vale lembrar que o Trump já aceitou um debate contra a Kamala Harris, a Kamala não anunciou, pelo menos não enquanto eu gravo para vocês, mas debate deve sim acontecer. E aí, pessoal, você acredita que a Kamala Harris mandou bem no candidato a vice? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Nicolas Maduro, novamente travando uma guerra contra as mídias sociais. Ele já tinha falado de cyber-ataques, inclusive, né, de um ataque que veio a partir do Elon Musk. Ele pediu atuação junto aos chineses, junto aos russos. num programa de proteção, alegando que, inclusive, ele só não divulgou as atas eleitorais até o momento. Na verdade, ele já divulgou agora, vou falar no vídeo, tá? Mas não tinha divulgado. Divulgou entre aspas, tá? Mas não tinha divulgado por conta de um ataque hacker que aconteceu em coadonação com Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado e também países aí, se referindo aos Estados Unidos e ao Elon Musk. Então, ele tá fazendo uma verdadeira cruzada contra alguns aplicativos, principalmente aquele, claro, subordinado aos interesses americanos. Citando o WhatsApp, inclusive, na entrevista. Ele desinstalou, né, o próprio WhatsApp na frente do público, mas também ao Instagram e ao TikTok. O TikTok, galera, claro, né, que é uma empresa chinesa, mas ele alega que alguns algoritmos estão viciados por interferências ocidentais. Ou seja, alegando que são máquinas utilizadas para desinformar a população venezuelana. Inclusive, ele recomendou que, em troca do WhatsApp, instalasse o Telegram, que é um aplicativo russo, e também o WeChat, que é um aplicativo chinês, tá? Enquanto isso, galera, a gente teve também o Edmundo Gonzalez. Eu até coloquei para vocês no vídeo de ontem, se autodeclarando enquanto presidente da Venezuela. E a gente coloca, né, professor, o que muda isso? Agora, de fato, ele é o presidente? Muito cuidado. Eu posso falar para vocês porque a gente já teve situações parecidas que aconteceram no passado recente. O Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, ele não se reconheceu, né, ele não acreditava na legitimidade das eleições da Venezuela. Inclusive, a própria OEA não reconheceu. Tivemos uma participação abaixo de 30%. Problemas graves em relação à liberdade de opositores na Venezuela. Sim, as eleições foram complicadas. Não essas também, né, mas as últimas eu estou falando. E é o Juan Guaidó, enquanto presidente do Poder Legislativo da Assembleia Nacional, ele se autodeclara presidente do país. Vou até fazer uma brincadeira com vocês, né? Professor, o que que isso muda? Eu também, ó, Ricardo Marcílio, nesse momento, estou me autodeclarando como presidente do Brasil. Ah, é, professor? Pô, obrigado pelo apoio, tá? Mas, galera, de verdade, mesmo que vocês, vamos colocar aqui, vai, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas, me reconheçam enquanto presidente do Brasil. O que que muda? Nada, né? Galera, por quê? Porque eu não vou ter reconhecimento do cenário internacional, que é uma coisa que pesa bastante, para ter relações diplomáticas entre estados. Você precisa ter um governo reconhecido internacionalmente. E eu não passei, não estou falando que é o Edmundo Gonzalez, hein? Vamos entender daqui a pouquinho. E eu não passei por um processo eleitoral, mas, principalmente, eu não vou ter reconhecimento das Forças Armadas, que ele tem o monopólio da força. E, galera, convenhamos, comanda, né, o país. Na prática, é quem, de fato, né, é claro que subordinado aos interesses do executivo, determina quem vai ser o presidente, que tem o monopólio ali do uso das forças. No caso do Edmundo Gonzalez, que é parecido com o que o Hong Kong teve, o Hong Kong teve apoio da comunidade internacional, pelo menos do mundo ocidental, mas ele não tinha nenhum apoio popular, porque ele não foi eleito para ser o presidente do país, e muito menos das Forças Armadas. No caso do Edmundo Gonzalez, considerando que as atas são verdadeiras, e eu estou falando aqui, tá, pessoal, de verdade, eu creio que sim, as atas da oposição, elas são verdadeiras, ou seja, quase 70% da população apoia o Edmundo Gonzalez, então, pelo menos, reconhecimento popular ele vai ter, mas vai faltar reconhecimento militar, os militares. Inclusive, o próprio Edmundo Gonzalez, tá, na carta, assinado junto com a Maria Corina Machado, colocando que ele é o presidente da Venezuela, porque ele venceu as eleições, num processo que a oposição foi duramente cerceada, enfim, no processo que não foi livre, ele se autodeclara enquanto presidente, na prática, galera, ele pede ajuda das forças armadas, só que as forças armadas, elas estão fortemente relacionadas ao governo bolivariano. Fala, lembrar, pessoal, que Hugo Chaves, ele, que é, foi quem iniciou esse movimento bolivariano na Venezuela, ele era um ex-militar, inclusive tentou, né, fazer um processo revolucionário, um golpe, em 1992, foi mal sucedido, mas depois participou do processo eleitoral e fez com que aqueles militares nacionalistas, bolivarianos, assumissem cadeiras mais importantes na sociedade, nas estatais, dando benefícios financeiros, mas também de status, fizeram com que os militares hoje na Venezuela apoiem demais o regime bolivariano, ou seja, o Edmundo Gonzalez, ele pode ser reconhecido populacionalmente, pelo apelo popular e pela comunidade internacional, mas se não tiver apoio dos militares, na prática, não vai mudar muita coisa, claro que a Venezuela pode ser alvo de sanções internacionais, como era, por exemplo, o Nicolás Maduro, quando o Juan Gaidó era presidente reconhecido pela União Europeia e Estados Unidos, mas na prática não muda muito, é por isso que eu coloquei para vocês que o Brasil, ele achou que, segundo o Tafontes do Itamaraty, não foi a melhor tática a ser utilizada pelo Edmundo Gonzalez, o Brasil, junto com a Colômbia e com o México, está tentando mediar uma situação e pode perceber que a gente teve notas do PT, de setores da política brasileira e tal, mas oficialmente o Brasil ainda não reconheceu o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, a gente fala que a gente está esperando o resultado da apuração das atas. A Suprema Corte está julgando agora, o Brasil vai reconhecer a Suprema Corte como organização idônea? Cara, eu não sei, porque a Suprema Corte é acusada pela oposição de estar em parceria com o regime bolivariano, mas enfim, Brasil e México e Colômbia ainda não aceitaram. o Nicolás Maduro como presidente do país. Até o próprio Macron, por exemplo, ele colocou, galera, um post, por exemplo, no tweet, no X, colocando que ele concorda com a postura brasileira, alegando que precisa restabelecer um processo democrático um pouco mais limpo, um pouco mais transparente na Venezuela e aparentemente isso é o que o Brasil está buscando. talvez faltem críticas mais ácidas, contundentes, a perseguição contra Maria Corina Machado, membros da oposição, mais de 2 mil presos e todas as distorções democráticas que foram determinadas nas reuniões no Catar e no Acordo de Barbados. Nessa questão das atas, o Brasil ainda não reconheceu. E aí, pessoal, concorda com a postura brasileira? Deixe aí nos comentários. Ah, e aliás, eu leio os comentários, tá? Eu mandei a gente, professor, mas o Brasil, ele só, o Bré Lula, é presidente do Brasil, não é presidente da Venezuela, mas o Brasil está querendo se alçar com a liderança do G20, reformar as organizações internacionais, fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU e sim, faz parte de liberar sobre questões importantes, ainda mais de um país que é vizinho aqui, né, do Brasil, sendo o Brasil o país mais importante da América Latina, tá? Enquanto isso, galera, a gente teve o Nicolas Maduro alegando, inclusive junto ao CNE, a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela que entregou as atas para a Suprema Corte, que agora vai analisar. Suprema Corte que pediu para que o Edmundo Gonzalez compareça e responda algumas questões. Já adianto pra vocês que o Edmundo Gonzalez possivelmente não irá, por quê? Como Edmundo Gonzalez, ele se autodeclarou como presidente da Venezuela, o Ministério Público, que também está aliado ao regime do Maduro, galera, o regime bolivariano, ele já está há muito tempo, desde 1999 no poder, então a gente fala em 25 anos, então quase todas as instituições ou por meio de eleições ou por meio de indicações estão controladas aí pelo regime bolivariano. Então o Ministério Público, que agora está acusando, fez uma acusação ali, uma investigação contra o Edmundo Gonzalez, alega uma série de crimes nessa autoproclamação enquanto presidente. O medo do Edmundo Gonzalez é comparecer à Suprema Corte e ser preso pela Justiça venezuelana. Então já adianto que possivelmente ele não vai. Agora tem que ver, como eu falei, qual vai ser a postura do Brasil, Colômbia e México. Se a Suprema Corte, que é mais alinhada com o Maduro, determinar que as atas estão ok, tudo bem para o Brasil, reconhecemos o Nicolas Maduro então enquanto presidente, é uma polêmica que se coloca. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre o Paquistão, Irã e Rússia. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que Sergei Shoigu, que é o responsável pela defesa da Rússia, fez uma visita ao Irã. Calma, eu sei que o Irã está em toda essa questão, envolvendo Israel, tudo tal, mas segundo tanto a mídia iraniana como principalmente a mídia russa, essa reunião já estava marcada desde maio. Claro que também há de se convir, galera, que as relações entre Irã e Israel não estão nadas boas há muito tempo. Então essa visita oficial, junto a exercícios militares, parcerias estratégicas, mesmo que talvez não tenha uma relação direta com o ataque que foi feito que matou Ismail René, liderança do Hamas, já tinha sido marcada e se a Rússia condenasse tanto assim o posicionamento do Irã, também tinha desmarcado a reunião. Sempre existe essa possibilidade. Eles anunciaram parcerias estratégicas em uma série de setores, mas publicamente falando nada muito contundente. Por isso a gente parte para os informantes e para as mídias ocidentais. Em relação, por exemplo, ao que o New York Times está colocando, Moscou forneceu radares avançados e equipamentos de defesa aérea para o Irã. Só que, segundo a Reuters, o Putin pediu que na retaliação iraniana contra Israel, ou seja, é uma coisa que toda a comunidade internacional já sabe que vai acontecer, os UTIs falaram sobre isso, o Pazeshkian, junto com a Ayatollah Khamenei, falou sobre isso, membros agora já vê também do Paquistão, do Iraque também estão falando sobre isso, deve ser um ataque do eixo da resistência, o Rezbollah também falou sobre isso, contra Israel. O Putin falou para que os civis sejam preservados. Não sei se exatamente pensando, né, cara, não porque é o Putin, mas porque é qualquer chefe de Estado, pensando exatamente na defesa de Israel, mas sim nas possíveis retaliações que teria um ataque contra civis israelenses. Atacar uma base militar ou pontos militares, claro que já é problemático, mas ataca civis é problemático ainda mais e poderia gerar uma reação de toda a comunidade internacional. Os Estados Unidos já declarou apoio, já mandou mais militares, tanto de maneira conjuntural como estrutural mesmo e aparentemente as relações ficam cada vez mais próximas. Vale lembrar, pessoal, que segundo a mídia, o Irã ainda pediu caça Sukhoi SU-35, mas que a Rússia ainda não autorizou a cessão para o Irã. O Irã, que deve atacar segundo o Tony Blinken, nas próximas 48 horas. Aguardo aqui com mais notícias para vocês. Mas outra notícia que surpreendeu, agora segundo o Jerusalem Post, é que o Paquistão também estaria envolvido. Ontem, o Irã, ele convocou uma reunião com alguns membros da Organização para a Cooperação Islâmica, que é uma espécie de liga árabe, só que cuidado, né, porque ser islâmico não significa ser árabe. Por exemplo, o Irã é um país islâmico, mas que a Persa. A Turquia é um país islâmico, mas que é turco. O Paquistão também é um país de maioria islâmica, mas não é árabe. Então é como se fosse uma liga árabe mais expandida, vamos colocar assim, vai, entre aspas. E dentre os membros que participaram da reunião estava o Paquistão. Segundo o Jerusalem Post, o Paquistão, ele prometeu ajudar com o Shaheen 3, que é uma espécie de equipamento utilizado para o ataque, o Irã, para atacar Israel. Ou seja, aparentemente, vem tendo uma coalizão, não só com o eixo da resistência, mas com alguns países relevantes. O próprio Erdogan, por exemplo, já tinha falado que poderia atacar deliberadamente Israel. Não acho que vai fazer, tá? Mas para fazer uma coalizão contra Israel. Israel, que precisa, nesse momento, de bastante coesão nacional, mas que, infelizmente, está sofrendo, para os realenses, claro, com uma espécie de conflito civil-religioso. A gente sabe, que em Israel, você tem a religião judaica muito forte em grande parte da sociedade. E existem alguns membros que são ultra-ortodoxos. Estima-se que, mais ou menos, de toda a população judaica de Israel, mais ou menos 14%, ou seja, mais ou menos 1,3 milhão de pessoas sejam ultra-ortodoxos. E isso dá pessoas em idade militar, jovens em idade militar, mais ou menos 66 mil combatentes. Israel está no meio de uma guerra, possivelmente vai ser atacado contra o Irã e tem que se defender de todos os lados. Israel precisa de militares. Só que está na própria Constituição, na formação do Estado de Israel, que os ultra-ortodoxos, por ter a função de estudar, repassar religião, formar o caráter cultural e religioso do país Israel, estão proibidos serem convocados pelas Forças Armadas. A Suprema Corte deliberou que, por falta de algum tipo de competência nas leis básicas de Israel, e como havia uma pressão dos seculares, dos não-ortodoxos israelenses, da convocação desses setores para defender Israel nesse momento, eles foram convocados. Isso pega muito mal com uma base importante de apoio do Benjamin Netanyahu, que é essa direita mais nacionalista, religiosa, de Ben-Giver, de Smotriti, e faz com que grande parte dos ultra-ortodoxos se rebelem. Por exemplo, a gente teve uma invasão a uma base militar muito próxima de Tel Aviv, que é a base de Tel Ashomer, que é uma sede de uma unidade de recrutamento. A gente teve ultra-ortodoxos que se rebelaram e invadiram aquela base militar contra o recrutamento obrigatório, alegando que vai contra a Constituição do Estado Israelense, a Constituição no sentido de formação do Estado Israelense. E aí, muito possivelmente, essas pessoas vão ser reprimidas, sendo presas. Vocês entendem o quanto que isso pode causar um abalo na base de apoio do Benjamin Netanyahu? Vocês estão perdendo agora ultra-ortodoxos porque eles estão indo contra a sua formação da importância da construção da sociedade, da cultura e da religião do Estado de Israel? Então, isso pode ser um racha na sociedade israelense. E para finalizar, pessoal, não é que o Elon Musk poderia estar certo? Embora, o próprio porta-voz do premier britânico, Keir Starmer, tenha anunciado que foi um grande exagero do Elon Musk, o Elon Musk falava em possibilidade de guerra civil. Para quem não sabe, o Reino Unido teve na semana passada um ataque que matou três crianças. Esse ataque tinha sido praticado por alguma pessoa que não sabia exatamente como quando começou a ser divulgada nas redes sociais que tinha sido um imigrante, um refugiado. Começaram grandes protestos de uma direita mais eurocética, nacionalista, anti-imigração contra a presença dos imigrantes. Vale ressaltar que o Reino Unido já lida com esse problema há bastante tempo. Movimento Stop the Boat, o BB Estocolme, que é um navio para asilo de refugiados. A gente teve a polêmica questão de exportar imigrantes para a África em troca de dinheiro. Então, é um problema sensível para a população britânica. De repente, isso é verdade e ele não era um refugiado. Na verdade, ele era filho de imigrantes que vivia ali em Cardiff. Mesmo assim, os protestos começaram. Só que agora veio o outro lado também. Em alguns locais como, por exemplo, Birmingham, que é uma região que tem mais ou menos de 25% a 30% da população islâmica, alguns islâmicos começaram a responder às manifestações e começaram a fazer também depredações em alguns locais, em cafés, em bancos, tal. Galera, de verdade, isso vai ser combustível para que os mais nacionalistas ou como a mídia colocam como essa extrema direita, anti-imigração, também se mobilize. O Reino Unido está num momento gravíssimo em que pode ocorrer algum tipo de ruptura em relação aos imigrantes ou esses extremos nacionalistas. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos. Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.